O Pai finalmente encontrou o caminho do paraíso. O senhor achou tremendo, Pai? Achei uma coisa muito melhor. Brasília! Existe ouro escondido em Avila, mas só sonhadores podem ver. Você é esquisito. Esquisito, mas é bonitinho. Você já é grande. Está na hora de começar a entender o mundo como homem. Porque você quer livro de política. Não podemos aceitar a injustiça e a opressão. Tudo culpa desses comunistas aqui. Chegou a hora de mostrarmos a força dos trabalhadores e provar que estamos unidos na luta pelo Brasil e pelas reformas de base. Isso aqui não é o paraíso. Se eu não estiver aqui, vai te matar. Eu quero paz de criança dormindo E abandono de flores se abrindo Quando eu estiver em porto, vamos? Aqui você tem 23.000 litros e com 18.000 litros. A partir de 21.000 litros. A partir de 21.000 litros de prínciação. Nossa score de 27.000 litros de espaço! É a linha de 18.000 litros. Valeria aqui. Ok, então, você sabia que WWE está sendo castado como o villain do Bonn 24? Bem, é nada além do Guardians of the Galaxy sim-stealer Dave Batista. O actor vai ser playing Henchman Hynx, que é descrito como um ícone baddie e é said para ser uma mistura entre Jaws e Onjot. Bonn 24 vai começar a filmar no 6 de dicembre este ano e vai aparecer no dia no 26 de dicembre este ano. É isso para hoje, inscreva-se para se inscreva no nosso canal e lembre-se que um problema shared é um problema halved. Tchau, tchau.